emissoras do rádio. Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, trinta de junho de dois mil e vinte e um, começa agora pela Folha FM, noventa e oito vírgula três, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Temos o prazer de receber aqui o Daniel Damaceno, a gente tá sempre, tava sempre conversando aqui, né, o Arnaldo, com o Rafael Damaceno, da família e o pessoal tem uma ligação aí muito forte, ainda comentava ontem com ele, na educação e uma ligação boa, positiva. Daniel, é um prazer recebê-lo aqui, prazer poder, né, contar com sua presença, mesmo que virtual, vamos falar aí da educação do município de São João da Barra e de antemão, agradecemos a sua presença, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Cláudio, bom dia, Arnaldo, bom dia aos ouvintes da Folha no Ar, eu que agradeço a vocês o convite, oportunidade, é sempre uma satisfação estar aqui e esclarecendo a população com relação aos assuntos da educação, aproveitar pra mandar um grande salve e parabenizar todos os professores e profissionais de educação nesse momento de pandemia, de educação remoto, onde eu costumo dizer que todo professor tá fazendo mais pra alcançar um pouco menos e também deixar minha gratidão aí, as palavras carinhosas com relação ao Rafael e a família. Daniel, vamos nós pro plano de retomada de aulas, que acho que é um grande desafio da educação em todos os municípios agora, nesse período que a gente começa a respirar, como eu falava no bloco anterior, respirar um pouco na esperança da imunização, já que a vacinação começa a avançar, São João começou a imunizar aí os professores da educação nos últimos dias, agora ampliou essa vacinação, inclusive como profissional da rede, apesar de licenciado, fui vacinado na segunda feira, estava lá na relação, e com esse passo, com esse passo que a secretaria, que a educação dá a receber imunização, começa a se pensar em retomada. Qual o planejamento de São João da Barra? Vocês têm prazo? Quando que começa essa retomada e por onde começa? Campus, por exemplo, pela educação infantil, qual o planejamento de vocês? Como que está se desenhando esse passo? A gente pretende começar com os alunos de nono e oitavo ano, conforme a prefeita anunciou no dia dezessete, e ela também falou um prazo de cerca de sessenta dias, o nosso calendário escolar previa a volta do recesso para o dia dois de agosto, então a gente tem trabalhado, como eu costumo dizer, por mais que a gente planeje, a gente está sujeito a condições sanitárias, então sempre com muita cautela, a proposta é começar com os alunos de nono e oitavo ano, por dois motivos. Primeiro, pela necessidade de terminalidade desses alunos nessa etapa do ensino fundamental, e segundo, por entender que por serem os mais velhos, né, teoricamente eles terão uma consciência melhor, já um entendimento melhor do que está acontecendo e uma condição mais tranquila de seguir os protocolos. mas Daniel, quando você fala voltar, hoje a rede tem quantas escolas de nono e oitavo ano? Todas elas voltariam? Hoje nós temos duas escolas, de sexto ao nono, a proposta não seria reabrir todos os prédios, mas fazer polos distritais, e aí seis ou sete escolas, devido ao tamanho do quinto distrito, de repente abrir duas unidades por lá, porque a gente vai trabalhar com alunos de nono e oitavo ano, se todos optarem por voltar, são cerca de mil alunos, isso aí vai dar 30% da rede, menos de 30% da rede, nós temos hoje nove mil alunos, né, então um pouco mais de 10% da rede, a proposta seria voltar com o nono e oitavo ano, não abrindo as duas escolas, abrindo aí seis ou sete polos, de forma que a gente tem condição de nesse primeiro momento estruturar melhor esses prédios, obviamente respeitando o distanciamento entre os alunos, de pelo menos um metro na sala de aula, a gente usaria a totalidade das salas de aula desses prédios somente para alunos de nono e oitavo ano, e equipando as escolas, equipando com equipamentos de proteção individual, EPIs, né, seria essa proposta, não reabrir os dois prédios, abrir seis ou sete, para que a gente possa estruturar melhor, enquanto esses seis ou sete prédios estão funcionando, a gente vem trabalhando junto à Secretaria de Obras para fazer uma reforma estrutural em todos os prédios para já pensar em 2022. Agora, esse passo, então, de retomada para este ano, você imagina que seja somente nesses anos finais do ensino fundamental? É, a gente vai começar, eu falei com o nono e o oitavo ano, e a gente vai ver como é que é o comportamento, como é que é o efeito disso, e aí se for uma experiência exitosa, se a gente conseguir garantir, de fato, que tudo corra bem, a gente pode sim convidar o sétimo ano, não está descartada essa possibilidade, mas no primeiro momento, somente o nono e oitavo ano. Agora, a gente falou em mais ou menos 60 dias, né? Ontem eu vi em rede social, até algum profissional da rede, um ou outro profissional da rede, não, um profissional da rede só, nem sei se foi por causa disso, é o que eu quero te perguntar, que recebeu a dose da Johnson, por exemplo, que tem uma resposta imunológica mais rápida, por ser dose única. Você, a educação e a saúde nessa parceria, teve algum acerto para que essas doses da Johnson, dessa vacina aí do braço da Johnson, da imunização, seja destinada ao profissional da educação, até mesmo para acelerar essa retomada, como está acontecendo aqui em campus? Não, não, não teve, a gente não, não entrou nesse mérito, não, não, não entrou em critérios de que qual tipo de vacina seria, é, e isso também não, não, não impediu nada, porque a Secretaria de Saúde foi muito ágil, muito rápido, você vê que você mencionou aí que, como profissional da nossa rede já está com a primeira dose também, a gente num espaço curto de tempo conseguiu chegar desde o, do segundo segmento até os professores que estão cedidos, show licenciados, então, é, a gente contou aí desde o início com agilidade e, e presteza da Secretaria de Saúde, mas não foi, é, especificado ou conversado em nenhum tipo de, de, de vacina de uma dose só, até porque eu acredito que, acredito, eu não tenho informação sobre isso, que a gente nem teria o quantitativo nesse momento suficiente para garantir uma dose somente para o universo do que a gente tem, cerca aí de mil quatrocentos, mil quinhentos profissionais só entre os estatutários. Não, não, com certeza não teria, não teria essas doses, né, pelo, pelo número que vem para a cidade, essa fatia aí, o número pequeno que chegou ao país, com certeza não teria. O que o campus fez, que eu falei, é que chegou uma remeta, eles destinaram para educação, mas aqui também, além da rede municipal, tem a federal que precisa ser imunizada, o ensino superior, é uma, é, são realidades distintas, né, Daniel? Você sabe bem como que, como que é diferente aqui. Agora, com relação ao ensino infantil, é, vocês têm algum planejamento de retomada como o campus teve? Porque, é, e as escolas particulares, que a maioria delas trabalham também com, com o ensino infantil, é, as escolas particulares vão receber autorização para retomada de forma diferente do que vai ser a escola pública? Aí, essa questão da, da escola particular com, com o seu público universalizado, né, desde a infantil até o fundamental, é, a Secretaria de Saúde vai publicar os decretos, é, e, e cabe a Secretaria de Educação, através do setor de supervisão, é, fazer a supervisão do, do cumprimento desse decreto ou não. Fica aí a critério da saúde, se vai ser autorizado ou não, a gente não, não entrou nesse mérito ainda. E em relação à rede municipal, infantil, desculpa, Nogueira, só pra concluir aqui. Não, em relação à rede municipal, a gente entende que, que ainda não é o momento de retornar com os menores. É, a gente precisa ter um equilíbrio entre, entre a questão da educação, que é uma questão urgente, uma questão social. A gente sabe da importância da, da escola pública pra essas crianças. É, antes já da, antes já da, da pandemia do coronavírus, a gente já tinha uma corrente aí que falava em homeschooling e a gente tem uma vasta literatura falando sobre transmissão doméstica de capital cultural e do aspecto social no rendimento pedagógico das crianças. Então, a pandemia veio mostrar que verdadeiramente quem precisa da escola pública é o filho do trabalhador, né? Então, nós que trabalhamos em rede pública, a gente sabe o quanto a escola faz falta pra nossa comunidade, pro nosso público. Então, é uma questão social e urgente, mas que precisa ser equilibrada com a questão sanitária. A questão da educação infantil, ela tem uma complexidade, porque, dependendo da fase, a criança, ainda naquela experimentação do mundo pela boca, leva todos os objetos à boca, não tem tanto essa condição, assim, até mesmo de usar a máscara. Então, a gente vai iniciar com o segundo segmento, vamos ver o desenvolvimento desse trabalho, desse, desse, dessa preparação que a gente vai desenvolver, o comportamento dos alunos, o controle também sanitário, e aí, a partir daí, a gente vai escalonadamente, é, entendendo como é que a gente pode trabalhar com os outros segmentos. Nogueira. Pois é, é, eu queria, na verdade, entender algumas coisas que o secretário falou sobre essa questão, principalmente, de, de, saber hoje, os profissionais começaram a ser vacinados essa semana, né? Sim. É, não foi um pouco tardio esse início da vacinação para os profissionais de educação, o secretário? Acho que tardio, é, é muito em relação às nossas expectativas, né? Como o Arnaldo falou aí, depende da dosagem que nós recebemos, que o município recebe, é, nós sabemos também, mesmo não trabalhando na área da saúde, que quando as doses vêm, as secretarias municipais precisam seguir uma ordenação que já vem do, do Ministério da Saúde, então, assim, é, é, é delicado a gente falar em tardio, porque, é, todas as categorias merecem ser imunizadas, nós temos profissionais aí, policial, militar, ou até o pessoal que trabalha no comércio, a gente vê em supermercado, então, assim, é, na verdade, a minha opinião é que é tardio para todo mundo, mas isso, isso escapa o controle das secretarias municipais de saúde, é o que eu tenho para dizer com relação a isso, como o próprio Arnaldo já exemplificou a particularidade dele, a efetividade da quase universalização da primeira dose, é, no momento tão rápido a partir da primeira convocação, é, então, assim, obviamente a gente gostaria de estar imunizado antes, mas vocês falaram também aí, no primeiro bloco, sobre episódios de esfera federal que envolvem a questão da vacinação, é, assim como vocês também não vou entrar no mérito, porque as coisas têm que ser apuradas, mas a gente, é, enquanto instância municipal, a gente fica na dependência do trabalho suplementar, que é responsabilidade da União. Perfeito. E, com relação a essa expectativa, né, que o Nogueira coloca, foi porque o entorno, e eu agordei isso com o Sábio aqui, quando ele anunciou, inclusive, o início da vacinação, porque o entorno, é, Campos, São Francisco, Macaé, é, é, municípios também, São Fidelis, começaram a vacinar a educação antes de São João da Barra, mas aí foi o que você falou, questão de estratégia da, 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 da Secretaria de Saúde, que o Sábio explicou aqui, que seria de cem por cento por faixa, pra depois avançar pra faixa seguinte, chegando agora a educação. Sim. Sim. A outra dúvida que ficou aqui, aí, é uma, uma questão também interessante de se analisar, é, você falou que tem, o município tem doze prédios de escolas de dona oitavo ano, né? Sim. Não sei se esse é o total de prédios do município para a educação. Você comentou. Não, nós temos, é, trinta e oito unidades escolares, é, das quais doze são prédios de sexto ao nono ano, atualmente nós na totalidade atendemos aí cerca de nove mil e cinquenta alunos. Nove mil e cinquenta, sim. No universo da nossa rede. E desses nove mil e cinquenta mil seriam do, do sexto ao nono ano. Sexto ao nono ano. Oitavo ou nono. Não, não, não. Mil seriam de nono, oitavo ou nono. Perdão, 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 de oitavo ou nono. Perfeito. Esclarecido. Outro ponto, você falou em polos. Como é que seria polos? Eu logo imaginei um polo aqui no quinto distrito, juntaria de todas as escolas ao redor ali e seria tudo. Isso, essa é a proposta, é, seria um polo por distrito, uma escola por distrito, é, com a possibilidade da gente abrir duas no quinto pela, pelo tamanho, até pela questão geográfica também. E aí, é, a gente obviamente ao longo desse mês de julho vai fazer reuniões nas escolas, com os diretores, com os pais e apresentar a proposta, ver quem são aqueles pais que querem optar pelo, pelo ensino presencial nesse momento, quem não optar, a gente não, é importante dizer, a gente não vai trabalhar com ensino híbrido, aqueles alunos que, que retornarem, eles vão retornar para passar quatro horas de aula na escola e a gente está trabalhando até para uma possibilidade de extensão de cargo horário. É, aqui a gente acredita no aumento do tempo de escolaridade, então a proposta é que a gente tenha quatro horas ou até mais. E a gente vai trabalhar com duas modalidades, o ensino presencial, que vai ser ofertado nesse primeiro momento para o oitavo ou nono ano e o ensino remoto para todo o restante da rede e para os alunos de oitavo ou nono que optarem por não retornar agora, como já tem sido ofertado. E aí, obviamente, nós temos documentos normativos, pedagógicos, uma portaria pedagógica que disciplina o funcionamento da educação remota. A gente vai reconstruir esse documento, dar aos professores uma nova oportunidade de escolha de turma e lotar esses alunos nesses sete prédios, onde a gente acredita que pode estruturar melhor, reunir, de repente, um número maior de profissionais para ofertar a extensão de cargo horário, como a gente falou, já tentar uma preparação para, para, não é, para tentar iniciar uma recuperação. Como eu costumo dizer, não é trabalhar com um retorno, quando a gente tiver o retorno das aulas presenciais, não é trabalhar com um desespero conteudista, mas com uma urgência formativa. É importante diferenciar isso. Daniel, tem algumas questões em relação a esses polos aí, que acho que a gente precisa deixar claro. Já estão selecionados quais seriam esses polos distritais? E a questão da estrutura, você falou aí em necessidade de rever a estrutura de alguns prédios, né? A gente entrevistou aqui o Cláudio, que é orientador educacional da secretaria, né? Sim. E eu sempre, eu converso com com profissionais da educação, a gente conversa o seguinte, por exemplo, quando a gente fala em em prédios adaptados para receber alunos portadores de necessidades especiais, a gente sabe que na teoria é uma coisa, na prática é outra, porque os prédios não estão adaptados ainda. E quando a gente passa uma pandemia dessa, essa adaptação tem que ser macro, porque são vários, vários ajustes que tem que ser feitos, questão de ventilação de sala, álcool que tem que ser disponibilizado, distanciamento em refeitório, questão de distribuição de comida também para não ter aglomeração, enfim, são várias questões. Como que vocês estão trabalhando esse planejamento estratégico para preparar o prédio em si? E se esses prédios já estão definidos, se você poderia nos adiantar alguns deles? Então, a gente está trabalhando no sentido de dar a estrutura, como eu falei no início, Rinaldo, são duas frentes de trabalho. A primeira frente é a frente imediata, médio prazo, como a prefeita falou, isso agora é 50, 60 dias, para a gente retornar com alunos de nono, oitavo ano num número reduzido de prédios. A outra frente que a gente trabalha para 2022 é de reforma de, se possível, todas as escolas. Na frente imediata, que é a pauta da pergunta, nós já estamos com o processo aberto de compra de todos esses equipamentos, para colocar nas escolas, uma pia em cada sala de aula, todo o material seguindo um plano de retorno, um protocolo elaborado junto com a saúde, que foi ainda no ano passado já entregue ao Ministério Público, que será agora revisado e novamente entregue ao Ministério Público, e não parando nessas compras e adaptações imediatas. Nós vamos, a médio prazo, para 2022, fazer um trabalho estrutural nas escolas, para que a gente possa ter uma melhor realidade, até porque esse já era, mesmo antes da Covid, o próximo passo na questão educacional. Em 2017, quando a prefeita reassume, a gente faz uma reforma pedagógica, de resultados, que a gente pode até falar um pouco depois, e algumas escolas já tinham sido reformadas, mas já estava no plano da gente ampliar essa reforma estrutural. Os polos, eles serão por distritos, nós vamos ter uma escola em cada distrito, uma na sede, que a princípio é o DOFEC, em Atafona ali a gente tem o Dionélia, que foi recentemente reformado, em Gruçaí a gente tem o C6, que é a escola que foi, nem chegou a ser inaugurada, né, na escola nova. Seixo distrito, a gente tem o Elísio de Magalhães, que é uma escola grande, onde a gente tem o anexo ali também do prédio estadual, que é o Raimundo, uma parceria que a gente tem custado, Raimundo de Magalhães. No quarto distrito, a gente tem o João Flávio, ali em Cajueiro, João Flávio Batista, e no quinto distrito, a gente tem também o C6 Matsu, e a possibilidade também de usar o Crisanto, que é um prédio grande e amplo. O Crisanto lá no Açú, só para a gente esclarecer. Agora, tem alguns pontos, um outro ponto que você levantou, que é essa possibilidade de escolha do aluno. O aluno vai poder optar, o responsável do aluno vai poder optar pela manutenção do sistema remoto, que nós vamos falar até um pouco mais sobre o sistema remoto no próximo bloco, ou o presencial. E o profissional da rede, como que vocês vão tratar esses assuntos? Ele vai ter que conciliar as duas funções, ou vai ter uma separação, e aí como que se tivesse separação, como que seria essa separação profissional da rede que vai atuar no presencial e no remoto? Então, como a gente falou no início, a gente não, a princípio, não vai trabalhar com o sistema híbrido, que é do professor receber uma parte, ter uma parte online. A nossa intenção, nosso objetivo, e a gente está se preparando para isso, é ofertar aos professores a modalidade presencial, fazer uma escolha de turma da modalidade presencial, que seria nesse momento a prioridade, para a gente retornar com esses alunos, e estruturar as turmas remoto, que hoje a gente vai falar sobre isso no próximo bloco, né? O nosso sistema de ensino remoto, ele está dividido em turmas. Então, tem um professor ali, de sexta ao ano, que ele tem uma turma de 12, 13, 15, 18 alunos, e que a gente pode de repente reagrupar, colocar um número maior, já que estão no online, né? Então, a proposta é que a gente tenha professores atuando exclusivamente no presencial e professores atuando exclusivamente no online. A gente vai ter uma dimensão mais definida disso, ainda esse mês, já a partir da semana seguinte, eu vou me reunir com os diretores, com comunidade, a gente vai ter um universo, uma dimensão maior do quantitativo de alunos que tem interesse no retorno agora, obviamente seguindo todos os protocolos, com toda segurança, e aí a gente vai dividir essas turmas, respeitando o espaçamento, e a gente vai saber o real tamanho dessas turmas, nós já temos todo um trabalho junto à Secretaria de Obras do limite máximo de alunos por sala, na realidade, e assim que a gente tiver essa formação das turmas, ainda esse trabalho junto à Secretaria de Obras, a gente vai organizar, mas a proposta é que o professor trabalhe somente no presencial e a gente tenha outros profissionais de retaguarda trabalhando no ensino remoto para manter a qualidade que a gente vem oferecendo. Esses profissionais de retaguarda não seriam, inclusive, necessariamente professor 2, professor 1, na verdade, do segundo segmento de ensino fundamental? Teria que ser, teria que ser, porque como eu falei, a gente não quer perder qualidade e a gente quer um profissional habilitado na disciplina específica. Então, assim, no processo de escolha, eu só tento entender e também para esclarecer quem está acompanhando a gente. No processo de escolha de turma, eu sou, digamos, sou professor de português, eu tenho prioridade na escolha de turma lá pelos critérios estabelecidos pela Secretaria, eu sou o primeiro a escolher. Eu posso escolher se eu fico com a turma remota ou a turma presencial? Isso é uma prerrogativa da Secretaria, porque os professores, né, eles são professores da Secretaria. Vai depender do quantitativo que a gente tem, mas eu acredito que a gente faça como a gente faz, por exemplo, com mediação. A gente só parte, por exemplo, para a escolha do online, uma vez que todas as turmas de presencial estejam atendidas, porque não faz sentido eu voltar para as aulas presenciais e ter carência de professor. Beleza. Nogueira. É, não, eu estava só com uma preocupação aqui com relação aos polos, que aí logo remete a gente, é claro e evidente que o secretário e toda a sua equipe de defesa da saúde, né, cada município é uma defesa sanitária, defesa da saúde, secretaria de saúde, deve ter se reunido para definir. Porque quando fala em polos, você já logo pensa o quê? Vamos concentrar todo mundo aqui nesse polo. E aí a pandemia, agora o que menos se pode fazer é concentração, e é evidente que o secretário sabe disso. Só gostaria que você detalhasse para a gente quais os estudos feitos, para não abrir mais e sim só essas, e concentrando esses alunos nos polos. Como é que seria assim? Como é que seria? A sua pergunta é super pertinente. Quando a gente fala em polo, fala em concentração e centralização, é tudo que não pode acontecer agora. Porém, nós somos uma rede pequena, especialmente no segundo segmento, e tem uma outra análise aí, Nogueira. A gente vai abrir um prédio escolar inteiro para usar todas as salas de aula dele para atender somente 10% da rede, menos de 10% da rede. Então a gente vai conseguir colocar as salas de aula dentro do limite estabelecido pela saúde. A gente está concentrando prédios justamente para a gente ter uma otimização de profissionais, e para a gente poder ter um zelo maior com a questão sanitária, num número menor de prédios. Mas a gente vai usar, obviamente, maximização desse espaço físico para atender uma parte reduzida da rede, e isso vai garantir que a gente não tenha aglomeração. Daniel, você falou que a Secretaria de Obras já tem feito esse levantamento para você de quantos alunos por sala podem ser ocupados. Você já teria uma média, só para a gente ter um balizador de quantos alunos por sala? Isso vai depender muito do prédio. Tem sala que cabe 12, tem sala que cabe 18. Fica por aí. Não ultrapassa 20 alunos nas salas mais amplas. Mas tem sala que a gente vai trabalhar até com 12 alunos, por serem menores. E aí, a forma que vai acontecer, por exemplo, pelo que eu estou entendendo, é o seguinte. Em nono ano, não vai ter apenas uma turma. Vão ser divididos em grupos e com aulas de diferentes disciplinas no mesmo dia para ocupar várias salas. Pode ser mais ou menos isso? É, por exemplo, hoje se eu tenho... Vamos colocar aqui um exemplo aleatório. Se eu tenho, no Elize Magalhães, por exemplo, a escola em Barcelos, a turma 901, que tem 28 alunos, essa turma não permanece junta, porque eu não vou trabalhar com 28 alunos na mesma sala de aula. Então, como eu falei aqui, serão formadas novas turmas, isso vai dar ao professor um novo processo de escolha, né? A gente, para esse momento, nós vamos formar novas turmas. A rede está concluindo o ano letivo, né? Eu estive em casa no último fim de semana, ouvi ligações sobre questão de avaliação, o pessoal falando lá por telefone, mas não me aprofundei muito na questão, embora nossa entrevista já tivesse marcado. O ano letivo termina agora, depois das férias você falou, o prazo que o prefeitador foi de 60 dias, mas você trabalha com a expectativa de alguma escola abrir já no início do calendário letivo para o próximo ano, no início de agosto? Não, vou deixar muito claro, o ano letivo não termina agora. Termina para a educação de jovens e adultos, e isso aí já na natureza dela é semestral, mas para as turmas de educação infantil e ensino fundamental, o ano letivo vai até dezembro, a gente vai ter agora a pausa do recesso escolar, e aí a gente vai voltar com o presencial dentro do mesmo calendário letivo, dentro da mesma organização, a gente só está mudando a modalidade. Alguns alunos vão ter essa condição de sair do remoto nesse momento para uma metodologia presencial. Sobre a reabertura já no 2 de agosto, eu gostaria muito que isso fosse possível. A gente está trabalhando, como eu te falei, com processos de pregão, de compra de materiais, seria ótimo se a gente pudesse estartar todos eles já no retorno do recesso, a gente trabalha para isso. Mas, como eu falei no início, obviamente a gente faz planejamento para trabalhar, sem planejamento não existe um trabalho organizado, mas a gente tem que ter muita cautela, porque a gente está trabalhando sob condições sanitárias. Então, eu não posso aqui precisar uma data. Mas, sem dúvida nenhuma, em condições normais, o melhor seria já no retorno do recesso escolar, a gente já ter essa nova organização funcionando. Eu falei em conclusão de ano letivo, é a conclusão do bimestre, que é o que me coloquei no colar. Isso aí, isso aí. Mas, é só mais uma dúvida, você citou jovens e adultos, então, para a gente concluir essa questão de plano de retomada, o EJA também volta nesse modelo, mas aí no caso do EJA, que o adulto está sendo vacinado, vai ser exigido vacinação do aluno também? Como que fica essa questão? Não, não, a princípio não. A princípio não. Fica também da mesma forma que o fundamental, a critério do aluno, a opção dele de voltar, até porque não teria muito sentido. Se a gente está aqui trabalhando com alunos de 13, 14 anos, no entendimento de que eles já têm uma idade para ter uma consciência de comportamento, o mesmo se aplica ao aluno. É importante dizer que a gente está organizando para 9º e 8º ano, nas três modalidades. Regular, né? Educação aos jovens e adultos, e também o programa Acelera, que é o nosso programa de correção de fluxo. As turmas que estiverem na aceleração de 8º, 9º ano, também estarão habilitadas a voltar. Então, no caso do EJA, também são só esses anos finais do ensino fundamental? Também são só esses anos finais, a princípio. Tem uma outra... Não, tem uma outra dúvida, até mandaram no meu privado aqui, eu queria falar o nome do ouvinte, e aí você pode até responder no próximo bloco, a gente avançou esse bloco, são 8 horas 1 minuto, Sobre a questão do ensino privado, você liberou para voltar as crianças, e no ensino público, não. Quais foram os critérios utilizados para esse tipo de liberação? Mas aí você faça a gentileza, se puder, me responda no próximo bloco. Tá bom? Beleza. Daniel, se eu te chamar de Rafael, pode... Tá tudo em casa, você vai se dar um nome, definitivamente. Tá bom, então, muito obrigado. Bom, aqui é tudo ao fim, um monte de coisa para fazer ao mesmo tempo, e a cabeça não para, mas... É uma honra, se chamar de Rafael é uma honra. Ah, muito bom. Que bom, que bom. Que bacana as famílias serem assim. Bom, o meu caro Arnaldo, então, uma pausa bem rápida para a gente voltar conversando com esse assunto aí, extremamente pertinente. Tem várias participações aqui no Face, e a gente passa também, naturalmente, para o secretário. Daqui a pouco tem também no grupo de WhatsApp. Enfim, todas as dúvidas aí dos nossos ouvintes e seguidores aí da nossa página no Face, a gente tenta colocá-las aqui no decorrer do programa. Voltamos com o secretário de Educação de São João da Barra. E se você me permite, Arnaldo, abrir com esse termo, você pode dar um ok aí. A pergunta é do Renato Ferreira, ele está ouvindo a gente aqui, mandou no privado, mas ele diz aqui, olha, o representante da educação falou que a educação infante municipal não terá retorno por se tratar de crianças menores, que têm maior dificuldade em se vigiar, etc. Gostaria de saber qual o critério usado para liberar as escolas de educação infantil particulares. secretário? Qual o critério usado para quem não entende? Para liberar as escolas particulares com essa educação infantil, então? Não, mas foi o que eu falei aqui anteriormente. Não houve em São João da Barra liberação do retorno presencial da educação infantil nas escolas particulares. Então, se não houve liberação, não tem critério para isso. É importante deixar claro que o funcionamento dos demais segmentos de ensino na instância particular, eles vão ficar dependentes de um decreto de normas que serão construídas por uma equipe técnica da saúde e respaldadas pela equipe jurídica da Procuradoria do município. E a nós, da Secretaria de Educação, cabe fiscalização da observação do respeito a esse documento. Então, não tem critério para liberação porque não foi liberado. Então, ficou bom até que esclareça aí, né, Arnaldo, que o mesmo período de ensino que é do oitavo ao nono para a rede pública também serve para a rede privada. É isso? É, a gente vai oportunamente criar o decreto e, por coerência, autoriza-se, né, que trabalhe com esse segmento de ensino. O mesmo segmento. Daniel, vamos falar um pouquinho agora, a gente está falando não de previsão, mas de planejamento futuro. Eu queria falar um pouquinho agora sobre como foi enfrentar a questão da frente de educação nesse período de pandemia. Primeiro, tem até uma pergunta aqui no grupo do Arnaldo Garcia e eu posso ter, posso aproveitá-la aqui em relação ao calendário letivo. Por exemplo, o ano parou em março do ano passado, depois foi retomado o ano com modelo virtual e depois eu vou entrar mais em detalhes sobre como o São José da Barra atuou, vamos entrar mais em detalhes sobre como o São José da Barra atuou nesse sentido. Mas como que está o calendário letivo? Vocês concluíram 2020 quando? Quando começou 2021? E que perto está esse calendário letivo de São José da Barra? A gente concluiu 2020 em dezembro de 2020 e o calendário letivo 2021 começou também em fevereiro de 2021. Então não houve na rede pública municipal de São José da Barra avanço de calendário para outro ano cronológico. O ano letivo 2020 ele terminou em dezembro de 2020. Na época eu estava afastado da secretaria por questões eleitorais, depois de novembro até retornei como funcionário e na época como foi uma questão nova a Covid, uma pandemia para todo mundo, foi dada a possibilidade de contabilização a partir de horas letivas e a secretaria seguiu toda a normativa estabelecida pelo Ministério da Educação. E esse ano a gente está trabalhando com 200 dias letivos como prazo mínimo previsto pela LDB. A gente iniciou em fevereiro está aí no segundo demestre inclusive amanhã vão começar o período de retirada das avaliações fazer uma chamada aqui para todos os estudantes todos os pais que retirem as suas avaliações na escola vai ter um tempo hábil para fazer isso em casa estudando material e retornar na escola a gente vem para o recesso se eu não estou enganado agora acho que 15 de julho recesso escolar e aí com certeza o retorno no dia 2 de agosto e a gente finaliza também esse ano letivo em dezembro se Deus quiser. Certo. Agora como que tem sido essa modalidade? Cada município vai criando suas estratégias cada município foi criando suas estratégias para que o ensino não parasse como que funciona o ensino em São João da Barra? Tem alguma plataforma específica? É o acompanhamento apenas usando aplicativos de mensagem como o WhatsApp? A questão de material físico a prefeitura disponibiliza ou o pai tem que imprimir esse material o responsável tem que imprimir esse material como que foi a estratégia montada para não parar a educação em São João da Barra? Então, é importante você falar sobre isso até para esclarecer algumas questões desde que a gente teve a interrupção das aulas presenciais em março do ano passado o município colocou em andamento alguns projetos que já vinham construindo o principal deles é a plataforma pedagógica própria São João da Barra tem o próprio site onde os professores postam as atividades logo na sequência a gente a gente trabalhou com três frentes especificamente no ano passado Arnaldo e Cláudio que foram a utilização desse site próprio onde os professores postam as atividades textuais de vídeo até a possibilidade de áudio também além disso foi entregue cadernos pedagógicos impressos para alunos do da rede toda e a prefeitura disponibilizou também tablets com chip 3G para alunos de quinto ao nono ano no entendimento de que seria já aquela idade com a maior possibilidade de manuseio dessa ferramenta então foi nesse tripé além da utilização de grupos do WhatsApp nesse ano a gente continuou nessa nessa toada com a possibilidade de trabalhar no site trabalhar com os grupos do WhatsApp também a questão dos cadernos impressos nós tivemos aí algumas questões licitatórias que impediram a entrega do primeiro semestre mas o processo licitatório já terminou e os cadernos já estão sendo produzidos porque os cadernos são semestrais então a nossa expectativa é de certamente quando retornarmos para o segundo semestre em 2 de agosto que todos os alunos já tenham também o material impresso e a questão dos tablets os alunos têm os tablets mas também tivemos questões licitatórias com o sinal do chip 3G recursos inclusive hoje dia 30 está acontecendo o certame da licitação dos chips então a gente espera também finalizar hoje o certame e já refazer a distribuição para reativar o sinal então a gente tem trabalhado com essas quatro ferramentas o site próprio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura onde os professores postam as atividades a entrega de um caderno de atividades impressas a utilização dos tablets e a utilização de grupos de whatsapp nós temos para esse ano 2021 onde a gente já começou sabendo que essa era a realidade e aí deu a possibilidade de um planejamento melhor já pela experiência do ano passado nós trabalhamos da seguinte forma todos os professores têm um piso de atividades semanais que ele tem que postar então você é professor você está com importante dizer até para a gente esclarecer aqui janeiro desse ano fevereiro desse ano nós fizemos escolha de turma então cada professor tem a sua turma invertendo cada aluno nesse momento de pandemia ele tem o seu professor específico então nós fizemos a escolha de turma existe uma portaria pedagógica que ela reza um piso como assim um piso dependendo do segmento de ensino que você atua você tem que postar na plataforma uma quantidade x de atividades semanais e um áudio ou vídeo contextualizador veja bem não é uma videoaula é um áudio ou vídeo se o professor preferir contextualizando explicando a proposta daquelas atividades uma coisa curta somente contextualizando olha nessa atividade tem que fazer isso aquilo aquilo outro desse jeito feito esse piso da postagem de atividades e do áudio ou vídeo explicativo aí o professor tem uma flexibilidade de acompanhamento quase a totalidade deles apostou em grupos de whatsapp muitos trabalham com aulas síncronas no google meeting então cada professor usa a sua estratégia a secretaria flexibiliza isso para dar o acompanhamento aos seus alunos nessa atividade é importante a gente falar sobre isso sobre esse trabalho e os professores tem sido incansáveis organizando aulas preparando vídeos tem professor que fez canal no youtube então o professor está fazendo sempre sempre o máximo sempre a mais e é importante a gente frisar isso porque a gente escuta alguns questionamentos infundados essa semana mesmo vi pessoas questionando pagamento de horas extras na educação essas escolas estão fechadas está aqui na agulha a pergunta de um ouvinte o Danilo Barreto é de São João da Barra Danilo foi candidato a vereador inclusive pela oposição hoje está atuando em interior de Santa Catarina não lembro a cidade onde o Danilo está trabalhando agora o Danilo coloca aqui gostaria que o secretário Daniel declarasse se procedem as informações que circulam nas redes sociais de São João da Barra sobre pagamento de horas extras na educação e se sim que explicasse o porquê da contradição em não designar servidores para a direção das escolas municipais com a justificativa de contenção de gastos ainda que existam funcionários exercendo as funções de direção sem a devida remuneração ao passo que segundo ele se pagou cerca de 430 mil em horas extras em abril de 2021 em plena pandemia com as escolas fechadas sinceramente Daniel nem cheguei a ver esse tipo de informação circulando mas como você colocou aí realmente circulou isso isso procede e qual a explicação? Na verdade sim para responder a pergunta já que objetivamente chegou a pergunta a questão do pagamento de horas extras ela vem da perspectiva que a gente está abordando aqui é importante que a população tenha a noção de que as escolas estão fechadas fisicamente mas a educação está acontecendo e os professores estão trabalhando e estão trabalhando muito porque quem tem envolvimento se acabou de falar em office estão fazendo jornalismo remoto como é muito mais difícil muito mais trabalhoso então quem trabalha com esse distanciamento social com a oferta de algum produto de algum serviço na modalidade remota sabe como é que sai educação trabalhar com crianças e tal então assim nós temos hoje em 2021 522 turmas é importante mencionar isso eu falei aqui no início hoje nós temos Arnaldo 9 mil até o último momento que eu chequei 9 mil e 48 alunos na minha outra passagem como secretário que não faz tanto tempo assim a gente tinha cerca de 8 mil 8 mil e 200 8 mil e 300 chegamos a 8 mil e 500 alunos então veja aí o crescimento e a gente tem que fazer análise é um momento econômico difícil sem aulas presenciais as pessoas estão vendo a rede pública de educação garantir a alimentação dos alunos então é um movimento até natural que a gente receba um quantitativo maior de alunos certo então hoje a gente está com mais de 9 mil alunos 522 turmas quero chamar a atenção de vocês que dessas 522 turmas a gente tem aí se eu não estou enganado aqui mais de 130 delas de sexto ao nono ora uma turma de sexto ao nono tem nove professores português matemática história geografia inglês espanhol ciências certo então para a gente dar conta desse número de turmas para a gente dar conta desse aumento de alunos a gente precisa chamar o professor servidor estatutário admitido em concurso e ofertar uma hora extra a ele além da questão do da saquia aqui eu estou me atendo somente a sala de aula além da questão de sala de aula a gente ainda tem pedagogos esse cargo que nós não tivemos no último concurso então não tivemos a possibilidade de chamar tem orientador educacional então assim a gente tem toda uma estrutura que nesse momento mais do que nunca precisa estar fortalecida para garantir para garantir que a educação consiga ser efetiva certo então essa é a questão que se coloca não sei se o valor foi apurado como foi apurado mas todas as informações também estão em portal de transparência a serviço da população mas a questão de hora extra da educação é por conta dessa natureza acho que é algo completamente tranquilo de se entender é diante dos números que eu apresento as escolas estão fechadas fisicamente abrindo duas vezes por semana para um trabalho documental para atender a população mas a educação está acontecendo dentro dessa perspectiva que a gente está apresentando aqui e repito a gente tem mais de 500 turmos as turmas de sexto aluno precisam de nove professores cada uma delas existe um número de aumento de alunos devido a questão econômica devido a questão não presencial devido a questão das sextas não sei certo a gente precisa então lançar a mão da estratégia que nós temos para aumentar o número do pessoal e as horas extras repito são pagos servidores admitidos através de concursos públicos estatutários que a gente tem que a gente dispõe para repito garantir uma educação de maneira efetiva para poder atender os alunos com relação a questão da direção escolar a gente não trabalhou com questão de nomeação nesse momento estamos trabalhando com gestores escolares que tem vínculo de matrícula também admitidos em concurso penso que isso está acima da questão da impessoalidade e que se me permite o comentário até assim a gente sabe que a questão política ela ela existe ela precisa existir a democracia é boa não se faz um governo forte sem uma boa caiu o áudio aí do do secretário deixa eu conferir que eu estava conferindo o face caiu a conexão aqui vamos lá vamos restabelecer a conexão aqui rapidamente e a gente faz então não me parece um bom não me parece um bom caminho para a imposição fazer crítica ao governo apontando gasto em educação que é algo extremamente necessário mas de qualquer maneira está justificado aí para a população o porquê a gente precisa trabalhar para isto tivemos uma queda aqui no sinal aqui e o Skype parou de repente aqui mas deu para compreender aí toda a resposta Arnaldo você quer ouvir algum trecho final aí o meu caiu o meu caiu todo mas eu estava ouvindo aqui pelo pelo Facebook o Daniel não foi interrompido não perfeito se tiver na sequência então o meu caiu tudo eu fiquei fora do Skype mas estava ouvindo pelo Facebook estava ouvindo estava ouvindo aqui o posicionamento foi Daniel você falou essa questão de direção de escola e por questão de particulares eu não queria muito entrar mas acabou o Danilo falando quando eu trabalhava mais diretamente na educação na época eu participei de muita reunião na construção do plano municipal de educação entre 2014 e 2016 e havia a possibilidade de eleição para diretor de escola após um pouquinho da nossa pauta em relação à pandemia mas existe alguma previsão quanto a isso que se discutia lá atrás é uma possibilidade não é o foco principal no momento até para a gente garantir outras instâncias de participação democrática na escola como por exemplo o conselho escolar que tem a representação de pais mas é uma possibilidade não é algo que a gente descarta mas para esse curto médio prazo não é algo que esteja em pauta devido a outros assuntos de retorno que a gente tem tratado aqui que estão ocupando a nossa atenção no momento agora voltando a essa questão da pandemia você falou aí com relação a essa questão do estímulo que eu ia perguntar porque a gente chama cancela tem recurso rapaz a sua internet Arnaldo voltou tá tá meu cara meu cara Arnaldo perfeito bom secretário enquanto o Arnaldo tá obrigado Arnaldo enquanto o Arnaldo faz refaz a sua conexão e a gente pede desculpas aí nossa audiência ao senhor evidentemente por conta desse sistema ainda o Brasil inteiro aliás o mundo todo sofre com essa questão de internet em dado momento já tivemos situações bem piores aqui no início no meado da pandemia você que pode dizer meio né tá aí um surgimento de uma nova onda agora com a delta a variante delta enfim há toda uma preocupação até da nossa parte em falar desses termos em que ponto estamos da pandemia do fim no meio mas no ano passado digamos assim então tivemos aqui complicações sérias de internet dada evidentemente ao auto uso em casa muita gente em casa vamos chegar nessa parte justamente em casa e os alunos em casa e o senhor como educador como profissional que conhece a educação tem essa questão que a gente quer abordar também aqui sobre esses dois anos 2020 2021 mas a seguir com relação ao ensino e com a educação e a alimentação como que ficou São João da Barra nesse sentido o campus teve sérios problemas desde o governo passado com relação a distribuição dos kits até o próprio Arnaldo chegou a fazer aí uma relação e pesquisa nos supermercados para comparar preços e a justificativa do ex-prefeito foi que não era só comprar o produto era a logística de entregar de aquela demanda toda São João da Barra está distribuindo kits de alimentos para os alunos como é que ficou? Sim desde desde o ano passado com a paralisação também através do processo licitatório a gente tem distribuído kits de alimentação e kits de higiene de materiais de limpeza também e a gente distribui por aluno então aquela família que tem três, quatro crianças na escola leva três, quatro cestas também naquele mês e é uma distribuição mensal esse ano especificamente janeiro não houve por ser um mês de férias retomamos em em fevereiro e março no mês retornamos em fevereiro se não estou enganado tivemos uma interrupção de dois meses entregamos fevereiro e março tivemos uma interrupção de dois meses abril e maio por problemas também licitatórios e aí enquanto o nosso processo acontecia para junho a gente fez uma adesão de ata de outro município conseguiu garantir a entrega em junho nosso processo de pregão ele finalizou a gente está agora em fase de assinatura de documentos para fazer a solicitação então em julho a gente vai normalmente entregar e oportunamente repor dos meses que a população ficou sem receber também é importante aqui são como a gente falou mais de nove mil famílias mais de nove mil alunos perdão recebendo mensalmente uma cesta básica que vem junto com um kit de higiene tivemos a interrupção de dois meses mas já é normalizado o pregão oportunamente a gente vai repor para a população esses dois meses que eles ficaram sem receber muito bom muito bom exemplo a ser seguido se for o caso Arnaldo Neto como é que está a sua conexão será que melhorou um pouquinho o áudio está perfeito a imagem não não tem jeito o que importa é o áudio justamente sobre justamente sobre esse problema que eu tive de conexão dentro dessa licitação que o município vem vindo para a contratação de chip essa particularidade de São João da Barra por exemplo o quinto distrito tem dificuldade tremenda de sinal de telefonia móvel isso tudo foi levado em consideração na pesquisa da empresa como que isso está sendo tratado no processo licitatório para que o aluno não tenha o chip e o tablet mas não consiga acessar então Arnaldo é importante falar sobre isso quando tudo aconteceu e foi tudo muito emergencial e a gente precisava garantir as coisas a gente fez um processo e a gente se baseou em documentos feitos por diretores apontando aquelas operadoras que tinham o melhor sinal na sua região e aí a gente direcionou para uma determinada contratação agora nós estamos num processo licitatório aberto e por mais que a gente tenha vivência em São João da Barra para a gente direcionar para um operador ou outro seria necessário um estudo de viabilidade técnica comprovado de maneira técnica mostrando que determinada operadora não funciona a gente não dispõe desse estudo então a gente tem que abrir para ampla concorrência e amarrar obviamente algumas questões no edital olha eu preciso de um sinal constante na zona urbana e rural que tenha tal velocidade a gente amarra essa perspectiva de qualidade no edital licitatório como eu falei o Sertano está previsto para acontecer hoje vamos ver qual vai ser a empresa ganhadora e a gente vai fazer a instalação de chips nos tablets e se tiver alguma funcionamento espero que corra tudo bem óbvio mas se tiver algum funcionamento alguma questão que esteja abaixo do que está previsto em contrato a gente vai fiscalizar o contrato e notificar se for necessário fazer substituição mas a gente fez todas as especificações em edital as empresas que estão concorrendo estão cientes daquilo que precisam entregar a gente espera que vença melhor para o município em todos os aspectos não só econômico mas também de serviço Nogueira já são 8h34 a gente está com estourado o horário do bloco eu vou deixar só um gancho aqui para o próximo para a gente continuar com o Daniel a gente falou sobre a questão de hora extra de funcionário mas teve lá no início Daniel você vai se recordar disso quando a prefeita suspendeu também o cartão do servidor lá no início da pandemia eu queria saber como que ficou essa situação que apesar de ter como eu falei sou da secretaria e tem vários amigos setor na área não tenho conversado muito sobre isso com o pessoal então como que ficou essa questão do cartão do servidor se voltou para os professores para todos os profissionais só para dar um panorama desse benefício ao servidor estatutário do município mas a gente deixa isso para a gente começar o próximo bloco entre outros assuntos que a gente vai tratar meu caro Arnaldo você deixava uma uma pergunta uma conexão aí uma ponte para esse bloco agora se você quiser repeti-la que é vontade por favor sim com relação ao cartão do servidor da educação Daniel lá atrás como eu falei no bloco anterior chegou a ser suspenso eu queria saber de você como foi a construção para essa retomada quem ficou com o direito quem não ficou qual o benefício foi suspenso ou não devido a pandemia então a gente retomou com o cartão daqueles que estão no home office e o que não retornou foi a questão do auxílio transporte porque pela lei ele deve ser usado na questão do transporte então aqueles que estão em home office ainda não tiveram esse benefício resgatado agora com essa retomada das aulas os professores que realmente retornarem tem que fazer algum tipo de procedimento a própria secretaria encaminha como que retornam a própria secretaria vai encaminhar beleza agora essa questão da escolha de turma que você colocou lá atrás quando a gente falou dessa retomada presencial somente mês que vem mesmo para você ter um panorama depois de umas reuniões com os pais como você colocou só para a gente recapitular antes da gente avançar na pauta essas reuniões acontecem nesse período de recesso Daniel? não a sua equipe não amanhã já é julho tecnicamente já é outro mês e a partir de amanhã mesmo eu já estou em contato com os diretores e vou às escolas conversar com a comunidade o primeiro trabalho vai ser esse Arnaldo é conversar com a comunidade e levantar o número de alunos que nós vamos ter no presencial a partir daí nós vamos formar as turmas e produzir o documento de escolha Daniel de maneira geral você que já atua na educação há alguns anos antes mesmo de ser secretário como você mesmo falou servidor de carreira da prefeitura como que você avalia o desempenho dos profissionais da área de educação de maneira geral em um momento tão atípico como esse de pandemia de maneira geral assim eu vou colocar aqui as minhas palavras a categoria docente assim como todas as categorias ela precisa ser valorizada e respeitada pela sua perspectiva profissional e ter observado as suas condições de trabalho dito isso o professor é um apaixonado é um camarada que faz acontecer então a gente está tendo mais uma prova de reinvenção do professor em São João da Barra especificamente que é a realidade que eu acompanho mais de perto independente de estar como secretário eu me encanto com o trabalho dos colegas nós temos produções maravilhosas o professor tem se dedicado tem se reinventado tem mantido a sua a qualidade do seu trabalho mesmo mediante um desafio tão grande então assim está mais do que provado que quem sustenta uma rede educacional seja ela qual for é o professor é o professor é o profissional que ele não pode ser substituído por nenhuma outra outra máquina ou outra tecnologia é óbvio que veja bem é óbvio que a sociedade mudou é óbvio que a instituição escola mudou a sua perspectiva na sociedade é óbvio que hoje a gente está numa era do aprender a aprender isso é até uma crítica que nós aqui em São João da Barra temos conversado muito é que se a gente no Brasil tivesse na educação básica um outro modelo de educação que trabalhasse os alunos de forma mais autônoma talvez nós estaríamos tendo menos dificuldades agora nesse período de pandemia então assim a crise é um momento de oportunidade de reflexão mas o trabalho dos professores ele se reafirma esse é o termo eu particularmente obviamente por ser profissional da área e por conviver com profissionais tão brilhantes eu já sabia já tinha conhecimento do poder de atuação do professor da capacidade do professor e em meio a pandemia isso somente foi reafirmado mesmo em circunstâncias adversas o professor consegue fazer o seu trabalho óbvio a gente está muito mais cansado emocionalmente muito mais desgastado está todo mundo num período emocional difícil por conta da pandemia a própria Secretaria de Educação tem feito projetos também de educação emocional para alunos e professores mas na minha opinião o trabalho do professor nesse momento reafirma a sua importância e o seu brilhantismo Daniel além dessa questão que você coloca de todo o desempenho brilhante do professor nessa pandemia um desses aspectos era a reinvenção sobretudo aqui do que a gente está fazendo agora de falar para a câmera coisa que muitas vezes o professor não era habituado acostumado ao modelo de sala de aula mas isso também gera custos isso também gera custos para o aluno a rede a rede propiciou essa questão do chip para o professor aquela hora extra que a gente falou lá atrás seria uma forma também de compensar a esse investimento que o professor tem que ter em equipamento em rede de dados para que ele possa atender melhor o aluno a gente a perspectiva da hora extra ela não é uma gratificação ela é por hora trabalhada realmente por compromissos que o professor assume é óbvio que é óbvio que o professor conta com essa remuneração que eles até se candidatam olha eu tenho interesse eu gostaria e que a gente fica muito satisfeito quando pode proporcionar porque atende aos alunos e a gente sabe também que traz uma possibilidade melhor para o professor mas ela é importante dizer isso ela é efetivamente em cima de uma função extra que ele está desenvolvendo e que obviamente traz uma possibilidade maior dele honrar os compromissos e tal mas é sempre em cima de horas realmente trabalhadas além daquelas horas de matrícula agora com relação a volta o profissional que vai voltar a trabalhar ele tem que estar com a vacina pelo menos de primeira dose isso é só para professor ou vai também para outros profissionais de educação na verdade nós em parceria com a secretaria de saúde quero aqui agradecer a prefeita Carla agradecer ao SAB a equipe da saúde nós já abrimos para todos os profissionais da educação todos eles tiveram a oportunidade de tomar essa primeira dose pode ser que alguns não compareceram vão agora se direcionar até informar isso aqui no programa de vocês aquele profissional da educação que perdeu a chamada que não compareceu ele agora deve comparecer ao posto de saúde a unidade de saúde mais próxima da sua residência e com o contra-cheque se identificar como profissional de educação que foi tratado pelo município como grupo prioritário para ele ter nessa unidade de saúde a condição de ter a sua vacinação então todos os profissionais de escola já tiveram a oportunidade de ser convocados aqueles que ainda não foram vão adotar esse procedimento e não só o professor estará vacinado todos os profissionais pelo menos com a primeira dose e a gente acredita que até setembro todos com a segunda dose totalmente humanizados não, mas o que eu questiono é se a secretaria vai exigir porque infelizmente em pleno 2021 a gente ainda ouve algumas pessoas contestando a questão de vacina e dizem que não querem tomar vacina você como eu como todo mundo conhece pessoas que se portam assim vai ser uma exigência para esse retorno à vacinação? Olha o que eu enquanto gestor da educação penso é que se o município deu a oportunidade deu a condição e aquela pessoa fez a escolha de não querer vacinar isso não exime do trabalho ele terá que retornar e performar suas funções mas obviamente Arnaldo e Cláudio mediante o momento sanitário que a gente está vivendo essa é uma questão que eu vou acatar a Secretaria de Saúde em termos de responsabilidade no mínimo no seu ponto de vista no mínimo e aí eu vou colocar uma aproveitando essa polêmica aí do Arnaldo tem gente tem gente famosa e ainda faz campanha contra a vacina em suas redes o que deixa a gente meio que assim incrédulo é eu pergunto tem caso de profissional que não quer tomar a vacina e não volta a trabalhar ou tem alguma implicância nesse sentido aí tem se tem caso de profissional que que não tomou a vacina que não quer tomar ou que vai tomar a vacina mas não volta a trabalhar com medo da pandemia existe alguma coisa mais aguda assim na verdade na verdade a gente nem tomou conhecimento disso porque até por estatuto o profissional ele tem que seguir a secretaria de educação então no momento nenhum a gente abriu assim para a opção quer ou não quer a gente tem que seguir as normativas que serão estabelecidas pela secretaria óbvio que a gente tem toda toda uma postura dialógica de escuta de cuidado de explicar as nossas motivações e como vai acontecer mas as obrigações regimentais elas tem que ser cumpridas Daniel nosso bate-papo é um pouco extenso a gente fica mais ou menos uma hora e meia aqui conversando então no final quando você for agradecer eu queria que você colocasse a questão dos polos só para relembrar que está chegando agora e tem gente perguntando nas redes sociais mas eu queria avançar para outras pautas antes disso antes das suas considerações finais com relação por exemplo bolsa universitária que é um assunto que foge um pouquinho desse momento de preparação para um passo a mais nesse momento de pandemia na rede pública municipal para um projeto que atende para fora que é essa questão das bolsas universitárias o qual eu fui contemplado na época quando fiz faculdade de jornalismo e tantas outras pessoas tiveram a oportunidade de fazer curso superior dentro desse programa como que está hoje o programa de bolsa universitária de São José da Barra você tem pessoal sendo atendido quantos são há possibilidade de estender como que está o panorama geral desse programa então a gente tem sim pessoas sendo atendidas nós retomamos esse programa em 2019 no ápice nós chegamos a atender cerca de 230 mais de 200 alunos com ele mais de 200 universitários então aí entrou o pessoal do primeiro semestre de 2019 o pessoal do segundo semestre quando chegou em 2020 a gente até abriu para um novo cadastro mas aí veio a questão da COVID o momento de muita incerteza prefeita fazendo contenção de gastos reduzindo contratos a gente não admitiu novos alunos e a gente se preocupou em garantir aqueles que estavam já sendo beneficiários do programa hoje nós temos cerca de 150 160 alunos sendo atendidos todos eles contemplados desde 2019 então a postura da secretaria tem sido de garantia esses que iniciaram e oportunamente a gente vai reabrir para novas inscrições agora falando um pouquinho da sua questão particular antes de voltar a essa questão de dos polos como eu falei você não pode deixar de falar no final eu queria que você comentasse aqui com a gente sua experiência política Daniel você faz política pública como gestor de uma pasta que tem verba carimbada tem esse repasse aí do Fundeb que é uma questão que é carimbada tem que orientar os professores na questão dessa verba que vai direto para a escola então faz gestão pública em relação a recursos mas você se lançou numa campanha eleitoral que é uma novidade que é um outro panorama se eu fiz até uma matéria se tivéssemos três cadeiras já nessa legislatura você seria vereador porque seu partido faria mais duas cadeiras seria você e o ex-presidente da Câmara Luiz Siqueira qual a sua avaliação dessa experiência dessa experiência na política partidária na disputa de uma cadeira na Câmara de Vereadores é uma experiência enriquecedora foi uma experiência muito boa eu me sinto muito honrado quero mais uma vez aqui agradecer a prefeita Carla pela confiança primeiro por ter sido mencionado para uma possível colocação para o vice-prefeito que foi uma coisa que muito me honrou também e penso que Carla como sempre muito sábia fez uma escolha muito boa com o Carla Caput que está se provando mais uma vez em mais uma função uma excelente profissional além de ser uma pessoa maravilhosa querida por todos nós então para mim foi uma experiência enriquecedora de fazer parte de um grupo partidário de estar nas ruas com a população de receber o carinho pelo trabalho receber o carinho pelo trabalho que eu ajudei a construir na educação e também receber as críticas daquilo que ainda precisa ser feito pelo município então estar perto da população é sempre bom como você falou eu sou um profissional de educação na minha formação fiz muitas aulas de antropologia aprendi bastante a importância de deixar quem está no campo falar então esse momento de escuta foi muito importante e e um momento de análise né Arnaldo porque assim a gente quando está em meio uma disputa política a gente precisa filtrar as informações tanto quanto candidato quanto eleitor né a gente falou aqui sobre a questão da vacina de um possível negacionismo a gente tem falado sobre educação questão de fake news então a política é também um processo educativo e o grande aprendizado que eu levei é que ninguém faz nada sozinho eu já tinha tido essa experiência na secretaria porque se a gente consegue elevar a qualidade da educação do município como a gente vem conseguindo vinha conseguindo antes da pandemia e tem feito também um trabalho digno agora é porque a gente trabalha em equipe com uma equipe maravilhosa no pleito eleitoral muitas pessoas tentaram desqualificar pessoas de grupo oposicionista tentaram desqualificar as candidaturas de nomes mais novos como eu tantos outros colegas que vieram pela primeira vez foi tentado desqualificar a nossa candidatura dizendo que a gente estaria somente fazendo figura para candidatos mais experientes e o que o resultado eleitoral mostrou foi justamente o contrário que nós candidatos novos nos beneficiamos dos votos dos colegas mais experientes como você falou se nós tivéssemos no estilo 13 cadeiras e eu com 435 votos estava eleito ao passo que candidatos de outros grupos com mais de 700 votos não estariam eleitos então isso mostra claramente que você precisa ter capacidade de se associar ter capacidade de dialogar ter capacidade de trabalhar em grupo mostra claramente que não importa o quão bom você seja sozinho sozinho você não consegue nada então é uma lição de humildade essa é a lição que eu tiro foi muito bacana estar perto da população foi muito bacana ouvir foi muito bacana ter a oportunidade de me associar a um partido de trabalhar com colegas mais experientes da gente fazer uma campanha conjunta pensando no grupo pensando em alcançar o máximo de cadeiras possíveis feito que o grupo conseguiu então foi uma experiência boa que me deixou mais preparado como diz Heráclito lá na filosofia nenhum homem passa duas vezes no mesmo rio na segunda vez nem o homem nem o rio é o mesmo então me sinto mais preparado mais experiente com uma visão melhor do que é a política em outras esferas agora e com muita motivação para de volta a Secretaria de Educação continuar o trabalho e reconstruir aquilo que foi interrompido pela pandemia sei que ainda ainda é prematuro a gente falar em próxima eleição e seu foco tem que ser essa questão da educação nesse período de pandemia não tem dúvida disso mas você tem pretensão de mais uma vez se candidatar a algum cargo público ou foi a experiência única nessa seara o meu foco atual como você falou é na Secretaria não tem como ser diferente até porque se eu não fizer um trabalho como secretário isso me descredencia de cargo público então eu estou focado no meu trabalho atual com relação a candidatura eu não vou fugir da pergunta a minha postura política como acabei de falar sempre foi de grupo eu não sou nascido em São João da Barra mas moro na cidade há mais de 10 anos a cidade me deu família a cidade me deu um emprego público eu tenho paixão pela cidade a minha a minha vaidade é colaborar se na ocasião o grupo entender que o meu nome é válido eu vou lançar uma candidatura junto com o meu grupo se o grupo entender que a gente tem pessoas melhores colocadas para alcançar as cadeiras eu vou trabalhar também pelo grupo na candidatura de outros colegas Daniel a gente está concluindo aqui a entrevista eu queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre novos projetos que a secretaria tem planejado para um momento pós pandemia já ouvi falar em algumas coisas em relação sobre toda a filosofia algumas coisas de trabalhar novos aspectos junto aos alunos e aí sim nesse momento já encerrando eu queria que você comentasse aí para quem chegou agora na entrevista essa retomada com polos como que vai acontecer para os alunos de oitavo no ano da rede pública municipal então recapitulando como a prefeita falou no dia 17 nós temos a intenção de retornar as aulas presenciais para alunos de nome oitavo ano do ensino fundamental dentro aí de 50 60 dias a gente vai reunir esses alunos em seis ou sete polos distritais com a possibilidade de dois polos no quinto distrito um polo por distrito com a possibilidade de dois no quinto inicialmente os prédios utilizados seriam o do Dorfek na sede da Dionélia em Antafona do C6 em Gruçaí sexto distrito a gente utilizaria o prédio do Elis Magalhões e o prédio estadual do Raimundo que é é um anexo nosso e no quinto distrito certamente a gente vai utilizar o C6 do Matiscuro e possivelmente também o Crisanta Henrique de Souza no Açú essa proposta a gente está estruturando já a partir dessa semana eu vou conversar com os diretores e na sequência com a comunidade explicar sobre o projeto captar o máximo de alunos possíveis para esse retorno presencial que é importante para a vida social deles também e à medida que as coisas forem se desenrolando a gente vai de maneira transparente notificando vocês com relação a novos projetos foi divulgado também que a gente está trabalhando num novo projeto de educação particularmente eu sempre acreditei no aumento do tempo de escolaridade costumo dizer que tão importante quanto as quatro horas que o aluno passa na escola é o que ele faz nas outras 20 qual o acesso a cultura e a educação ele tem nas outras 20 então a gente gosta de a gente vê a necessidade gosta não a gente vê a necessidade de trabalhar um aumento de cargo horário para instrumentalizar o aluno na sala de aula tradicional vamos dizer assim o novo projeto com base na filosofia ele não parte especificamente de uma filosofia conteudista mas sim de uma metodologia filosófica a gente tem dois objetivos principais o primeiro é aumentar e melhorar a capacidade de pensamento e raciocínio dos nossos alunos existem estudos aí que mostram que os alunos chegam na universidade com a mesma capacidade de pensamento que eles tinham no ensino fundamental então a gente quer tentar colaborar com isso e a outra perspectiva de abordar a metodologia filosófica é trabalhar os valores humanos vocês iniciaram um programa lendo capas de jornal a gente sabe que a gente precisa trabalhar o ser humano não adianta você ser excelente em português matemática física e geografia e você não conseguir desenvolver valores humanos respeito ao próximo empatia cidadania honestidade sustentabilidade o momento que a gente está vivendo de covid tem tudo a ver com a maneira com que a gente trata o meio ambiente então são temáticas que a gente quer levar para a escola também a gente acredita que a abordagem filosófica vai fazer a gente pensar melhor e desde já adianto que não é uma escola meramente contemplativa nós vamos apostar muito nas atividades práticas e empíricas também pela necessidade do aprender a aprender quem acompanha a rede pública municipal de educação de São João da Barra sabe que a nossa fiera municipal de ciências é um estoente e que os nossos alunos têm uma capacidade bacana de iniciação científica e que sempre estão sendo premiados em eventos externos então a gente quer unir essa perspectiva filosófica de pensamento e de valores humanos com uma educação mais prática mais empírica no âmbito da sustentabilidade da tecnologia da arte da música da cultura tentar fazer realmente uma educação integral no sentido de formação de um ser humano não diria completo mas mais humanizado não é um desafio simples mas a nossa obrigação com a população de São João da Barra é trabalhar pelo melhor Nogueira pois é alguma pergunta é dá pra conversar mais uma semana com o secretário aí sobre as demandas sobre os feitos e tudo mais só pra a gente entender secretário assim são nove horas e três minutos já avançamos aqui só pra fechar e aí logo a seguir o senhor já pode entrar com suas considerações finais enfim e aí Arnaldo pediu eu reforço aqui sobre os polos tem gente ainda em dúvida como que vai ser esclarecido isso as dúvidas será utilizado o portal da prefeitura enfim é como é que pode colocar uma questão assim bem delicada dá pra recuperar o tempo perdido ou o tempo não foi perdido nesse um ano e meio de pandemia perdido no sentido de alcance do ensino desses jovens e se não foi perdido no que diz respeito as novas tecnologias que já existiam mas foram antecipadas a sua pergunta é excelente e necessária Nogueira porque assim obviamente nós tivemos perda de qualidade porque nada substitui o presencial nada substitui o contato do professor com os alunos na sala de aula então todo mundo não foi nem São João da Barra não foi o Brasil foi o mundo todo mundo perdeu em qualidade de educação especialmente falando em educação básica em educação de crianças o prejuízo que se trouxe a crianças em idade de alfabetização entre outras etapas então houve sim um prejuízo na minha opinião a gente não pode cometer um novo erro de voltar com uma pressa conteudista do que eu falei no início ah olha aqui tudo que você perdeu vamos correr vamos dar esse conteúdo a gente precisa como a própria prefeita Carla fala toda oportunidade todo momento de crise é uma oportunidade de reflexão então o que a gente tem que fazer nesse momento é refletir sobre a escola antes da pandemia que não era uma escola perfeita não só em São João da Bar mas no Brasil todo então a melhor maneira de recuperar o tempo perdido na minha opinião é não apostar num desespero conteudista e sim apostar numa urgência formativa de uma nova escola que prepare o aluno para a vida em sociedade para aquilo que ele realmente precisa saber para as novas tecnologias para a sustentabilidade para os valores humanos para a sensibilidade da arte da cultura para a questão física nos esportes maravilhoso será se nós proporcionarmos para as nossas crianças no Brasil inteiro uma escola onde eles aprendam elementos que eles vão usar também para além dos muros da escola não aquele conhecimento que ele entrega ao trabalho o professor o professor põe na gaveta e depois não serve mais nem para o professor nem para o aluno então houve sim prejuízo mas nós permaneceremos errando se a gente entender que o único caminho é correr para fazer mais do mesmo a gente precisa reformar a educação isso no âmbito nacional e aqui em São João a gente tem sorte de ter uma prefeita que nos solicita que isso seja feito geralmente historicamente os profissionais de educação pensam nas reformas mas não encontram a boa vontade política e aqui a gente tem o privilégio de ter uma prefeita que demanda da gente que a reforma seja feita então é um grande desafio que a gente precisa sim recuperar o tempo que ficamos com as escolas fechadas mas não por falta de trabalho e sim por abordagem de uma nova perspectiva quem esteve aqui no mês passado dia 25 de maio foi o Cristóvão Boar que é fantástico foi governador de Brasília um incentivador da educação criador do Bolsa Escola ele falou sobre o Bolsa Escola era extraordinário se você não teve oportunidade de acompanhar tem o nosso podcast aí vou assistir não tive oportunidade eu te encaminho o link do podcast com prazer aquilo é uma sumidade no que diz respeito ao meu ver em educação também e Arnaldo na época quem fez o programa foi o Aloysio Abreu Barbosa estava aqui e ele dentre todas as frases ele falou uma aqui que deixou a gente bem é a par da realidade brasileira isso não é particular de município de um o Brasil preferiu reabrir primeiro os botecos a educação com essa frase eu vou fechar aqui te agradecer secretário se não a gente vai ficar até meio dia um grande abraço fica aí a vontade evidentemente de tê-lo de volta aqui em breve muito obrigado agradeço ao Cláudio ao Arnaldo a todos os ouvintes as mensagens de apoio que chegaram aqui no telefone o pessoal sempre junto conectado agradecer a todos os profissionais de educação a toda a toda a equipe de do Poder Público Municipal de São João da Barra de todas as outras secretarias que são sempre parceiros da educação e agradecer a vocês a oportunidade dizer que eu gostei muito de estar aqui com vocês e espero que a gente possa outras oportunidades estar juntos um grande abraço sobre os polos né Arnaldo os polos acho que eu já entendi só Daniel só informa a gente se esses próximos passos vão ser divulgados isso tudo vai ser divulgado para tranquilizar a população já a partir dessa semana eu vou me reunir com os diretores e visitarei as escolas para conversar com os pais de alunos tá bom ok tá ótimo um grande abraço boa sorte aí secretário muito obrigado mais uma vez Arnaldo Neto muito obrigado também bom dia fechamos por aqui o Folha no Ar primeira edição de volta amanhã com mais um Folha no Ar tchau 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 Obrigado.